Fala galera aqui do canal, tá tudo bem com vocês? Galera, pra quem tá procurando um gabinete, esse modelo é bem interessante, muito bonito, né? O link dele tá aí na descrição, dá uma acessada, uma conferida, as entradas aqui na parte de cima, sensacional, porque esse aí é o modelo de gabinete, pessoal, e o link dele tá aí na descrição, só acessar pra poder conferir. É o modelo de gabinete gamer, né? Da T Danger Cub, Midi Tower, ele é em vidro temperado nessa pegada Black, né? É muito legal aí, só dá uma acessada, uma conferida, pra ver todos os detalhes, o link dele tá aí embaixo na descrição, tá bom? Deixa teu like, já ativa o sininho, se inscreve no canal, muito bacana todo mundo que tá participando aqui dos vídeos, sempre que tiver boas promoções, a gente vai tá trazendo aqui pra vocês, o link tá aí embaixo, acessa e dá uma conferida, valeu!